Dai, Zupa, Perra, Menino, pra gente um beijo. Obrigado. Ontem o menino que brincava me falou Hoje é semente do amanhã Para não ter medo que esse tempo vai passar Não se desespere, nem pare de sonhar Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar Vê na vida, vê no homem, vê no que virá Nós podemos tudo, nós podemos mais Vamos lá fazer o que será Ontem o menino que brincava me falou Hoje é semente do amanhã Para não ter medo que esse tempo vai passar Não se desespere, nem pare de sonhar Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar Vê na vida, vê no homem, vê no que virá Nós podemos tudo, nós podemos mais Vamos lá fazer o que será Vê na vida, vê no homem, vê no que virá Nós podemos tudo, nós podemos mais Nós podemos tudo, nós podemos mais Vê na vida, vê no homem, vê no que virá Nós podemos tudo, nós podemos mais Vamos lá fazer o que será Vamos lá fazer o que será Vê na vida, vê no homem, vê no que virá Nós podemos tudo, nós podemos mais Vê na vida, vê no homem, vê no homem tem Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.